Boa noite a todos. Vamos reiniciar os trabalhos do workshop As Bases Sociales, As Bases Neuronais da Comissão Social. E o professor Ibanez vai falar sobre métodos experimentais na neurociência social. Uma aproximação inicial a esses métodos neurocientíficos experimentais na neurociência social. Muito obrigada, Sofia. Bom, no final desta maratão vamos conversar um pouco sobre como investigar a neurociência social. Isso é importante por duas coisas. Uma, porque em breve vocês vão ter aqui um laboratório de electroencefalografia e potencial evocados, que é uma técnica barata, muito potente hoje em dia, com a que se pode fazer muito boa investigação. É fácil de acceder, fácil de estudar. É realmente importante para a Latinoamérica, digamos, que existe esta técnica. E requer muito menos demanda que a ressonância, por muitas coisas que vamos ver, né? Mas também por um tema de que vocês, como leitores da neurociência, se não têm background técnico, é importante saber que o cérebro não é algo que nós veamos fácilmente. Os métodos que temos para estudar o cérebro são medidas extremamente indirectas. É quase como se golpearmos e ouvirmos que suena, né? E mirarmos algumas señales do cérebro e, em base a múltiplas interpretações, podemos dizer que isto se prende ou se apaga, né? Então, mais ainda, tem distintas técnicas que têm ventajas e desventajas, né? É muito importante saber que se pode investigar com uma ressonância magnética funcional e que se pode investigar com o EEG e que não se pode investigar com essas técnicas, né? Isso é muito importante no momento de interpretar os resultados, quando um ve uma imagem, quando um ve uma ressonância, quando um ve um registro intracranial ou o que seja. Então, eu vou tratar de apresentar como funciona a técnica com alguns exemplos de experimentos em neurociência social para que também tenham ideia de como se podem implementar em um set de experimentos, né? É certo? Ideas concretas de investigação. Assim que vai ser como muito prática esta charla, né? E algumas técnicas me las vou passar de cima porque são menos frequentes ou provavelmente de menos acesso e outras les vou dar um pouco mais de ênfase. De novo, quando me querem interrumpir qualquer coisa que não se entenda, por favor, pregúntenme, né? Então vamos ver os métodos de neuropsicologia e lesões, que é um dos métodos mais clássicos da neuropsicologia, né? É certo? E a psicologia experimental antiga. Vamos ver o estudo com métodos de tempo de reação, né? É certo? Pruebas com uma computadora onde um simplesmente lhe pergunta através de diferentes experimentos, distintas coisas aos participantes. Estos respondem e nós medimos essas respostas. Depois vamos ver métodos de medidas periféricas, como por exemplo, o eye tracker, o seguimento ocular, né? É certo? Medidas de actividade simpática e parasimpática, né? É certo? Como são as respostas galvânicas da pele, né? É certo? A dilatação popular, a dilatação pupilares dos olhos, da retina. E medidas de tono vagal, frecuencias respiratórias, etc. E finalmente vamos ver métodos de neurociência estrictamente, né? Métodos invasivos, não invasivos, métodos magnetoencefalográficos, ou magnetos magnéticos e elétricos, e métodos de neuroimagem. E ao final vamos falar um pouco de como estudiar a conectividade cerebral, que é quase uma espécie de cambio de paradigma, em este sentido cunhiano e não experimental, digamos, de como entender o cérebro como uma dinâmica, como um sistema que funciona como uma totalidade, e não se prende uma área ou outra área, ou se este pedacito, ou se esta neurona grita, senão como como trabalha como uma orquesta o cérebro, né? Os métodos de conectividade se han desenvolvido inicialmente, ou mais robustamente, em ressonância magnética funcional, mas hoje em dia há uma tecnologia que permite estudiarlo também com métodos de electroencefalografia, né? Então, bom, a neuropsicologia é um método muito simples que consiste em certos supostos, né? De que há certas funções que respondem a certas áreas específicas, e que um pode aislar relativamente estas funções, né? E pode medir conductualmente o desempeño em algumas tareas, e o desempeño em essas tareas nos vai dar informação acerca de certas áreas cerebrais. Por exemplo, se eu faço pruebas de linguagem, né? De produção do linguagem, eu posso estudiar áreas associaadas à produção do linguagem, como o área de Broca, né? O Brotman 44, etc. Ou compreensão semântica, e posso estudiar mais áreas temporais, associações semânticas, né? É realmente a tradição mais antiga das neurociências. Os dois exemplos mais clássicos e conhecidos são os de Broca e de Bernick, né? Que constituíram a fundação da neuropsicologia, e depois, digamos, da neurociência social, provavelmente o caso Phineas-Gage, e depois o caso Elliot, são os casos mais conhecidos, né? De afetações relativamente selectivas de um dominio de cognição social por uma lesão. A neuropsicologia sempre está associada ao estudo das lesões, né? O principal problema desta aproximação é que asume certo localizacionismo, né? Certo atomismo de funções. Por exemplo, as funções executivas, que todos vocês devem saber que é o que é, que são um conjunto de herramientas cognitivas que nos permitem estudiar, por exemplo, a planificação, a sequenciamento, a working memory, a memória de trabalho, etc., né? Certo? Normalmente se atribuyen certas estas funções cognitivas a certas áreas cerebrais. Isto realmente não é assim, e as funções dorsolaterais muitas vezes implicam funções ventromediales e vice-versa, né? Então, o problema é que uma função não sempre responde a uma área específica, né? Uma forma contemporânea de usar a neuropsicologia não é tomar uma prova, mas tomar uma bateria de prova. Normalmente as pruebas, as baterias neuropsicológicas duram entre uma hora e cinco horas de evolução. São muito largas, cansan a os participantes, né? Porém, tem que considerar isso. Mas são métodos muito robustos, digamos. Com esses métodos, por exemplo, se pode lograr isso, detecção temprana de patologias que não se podem diagnosticar com outros métodos, né? Uma técnica associada a as técnicas de neuropsicologia, não é certo? São as técnicas de volumetria cerebral, que se usam muito tanto em pacientes sanos ou com atrofia, como em pacientes com lesões cerebrais, né? As duas mais populares são a boxed-based morphometry e a lesion-symptom-mapping morphometry, né? Basicamente, são técnicas que o que fazem é estabelecer primeiro, é certo? Se lhe faz uma ressonância magnética funcional do cérebro do um indivíduo, né? Isto, depois vamos ver bem que é uma ressonância, mas basicamente a ressonância o que nos dá é uma informação espacial do cérebro, né? Imagínense que pudéssemos sacar uma espécie de radiografia a um edificio, podemos ver como estão as distintas habitações, né? Basicamente, isso é o que é uma ressonância estrutural. Isso nos dá uma cabeça de cada indivíduo bastante deformada, isso, depois, um, tem que fazer muitos processos estadísticos, mas principalmente tem que normalizar essa cabeça, né? Ou seja, cada cabeça é diferente, então, eu, para saber qual é a broca, qual é o occipital, qual é o cingulado, tenho que usar uma espécie de mapa estandarizado, né? Se usa o mapa de Montreal, muitos atlas mundiales, que são um monte de cabezas promediadas, não é certo? Ajustadas por a edade, então, mais ou menos, eu calço isto como neste mapa estandarizado, não é certo? onde já tenho um cerebrito um pouco mais perdão. Depois, o parametrizo. O que significa que o humano parametrizo? São várias coisas, né? Separo primeiro substância blanca, que são as conexões, substância gris, que são as neurônus, não é certo? E os ventrículos, que é vacíos, principalmente, né? Fuecos onde está o líquido. Depois, o que se faz é que se parametriza, se parte em vóxeles, em pedacitos, em unidades de informação, não é? E, depois, com estes vóxeles, eu posso ter, que sei eu, sujeito 1 até o sujeito 30, suponhamos, 30 sujeitos superpuestos neste mapa, né? E eu sei, por exemplo, o sujeito 1 que tem mais atrofia aqui, ou o sujeito 2 que tem um pouco mais grande este pedacito de volume, né? Então, de alguma forma, temos tamanhos relativos de cada pedacito do cérebro para cada sujeito. E isso eu posso relacionar com a conduta, com o desempenho em neuropsicologia, e então posso mostrar, que sei eu, que os que têm o área de broca mais desenvolvida, têm maior produção do lenguagem, por exemplo, né? Ou que, por exemplo, os taxistas londinenses têm maior volumen do hipocampo, né? Que é um área asociada a uma espécie de mapa espacial, porque têm um treinamento durante décadas, né? De manejo, né? E assim, é uma técnica muito útil. E a técnica de lesion, symptom mapping, em volume, é muito parecida. O único que faz é que esta técnica sirve para pacientes com lesiones, né? Para pacientes que têm, supongamos, uma lesão frontal. O que faz esta técnica é que mide o tamanho da lesão. Em vez de medir o tamanho do cérebro, faz o mesmo, normaliza, ajusta, separa, e uma vez que faz isso, mide o tamanho da lesão, né? E então eu tenho 30 sujetos com lesões frontais direitas, né? E eu faço exatamente o mesmo. Veo como o tamanho e o lugar da lesão covaria com o desempenho em técnicas conductuales, né? Então, basicamente, o que eu faço é primeiro fazer este mapa das lesões e depois mostrar que regiones de interesse estão asociadas com uma tareia ou um desempenho específico. E assim, você pode fazer uma asociación entre estrutura cerebral e conducta. Depois vamos ver um pouco mais de resenção. Uma coisa que tem muito cuidado com as lesões é que as lesões no cérebro quase nunca são focais. Quando se lesiona uma área do cérebro se lesiona muitas áreas do cérebro. E existem fenômenos como o diásquisis que foram descritos há muitas décadas atrás que mostram que quando uma área se lesiona muitas vezes afecta outras áreas distantes, né? Principalmente se esta área tem trato blanco, conexões, cableados, né? Quando vean estudos com lesões depende do tipo de lesão se esse estúdio é válido. Se as lesões são, por exemplo, sujeitos que têm tenido tumores ou que estão tenendo tratamento por cáncer por tumores ou que têm tenido gliobastomas não sirven. Esos datos simplesmente não sirven porque mais além da lesão vão ter afetagens em outras estruturas difusas cerebrais, né? As lesões por stroke são lesões limpas se quer que uno sabe que está afectado tal região e nada mais, né? Por isso é excepcional. Por isso basicamente as ventajas é que a neuropsicologia é relativamente fácil de aplicar. Uno precisa umas prêmicas que as pode usar com computadora ou pode usar materiales didácticos, não? Não faz falta ter conhecimento técnico. Pode construir uma espécie de perfil neuropsicológico com a qual eu avalúo que se eu como elevar inteligencia em funções ejecutivas em cognição social em distintas subprêmicas de cognição social então eu posso describir o perfil neuropsicológico amplio, né? E isso eu posso asociar se tenho acesso à neuroimagem com volumetria. A desventagem é que é uma diferença muito indiretta de as funções cerebrais. Eu, por a conducta e uma conducta que é relativamente especializada e asociada a um área cerebral, infiro que essa área está mais ou menos afectada, né? Mas não há uma medida directa. Que muitas vezes estudamos as lesões para entender o desempeño normal em pacientes e um cérebro com uma lesão tem uma dinâmica de trabalho muito diferente de um cérebro sano. Nós sabemos por múltiples técnicas, né? Que a gran maioria das funções não se desempeñam em uma mesma área, né? Casi não existe uma área do cérebro que faça uma só coisa, digamos. São muito promiscuas as áreas do cérebro, fazem muitas coisas à a vez. E áreas ultra especializadas, como o giro fusiforme, que é uma das áreas mais especializadas do cérebro, não só processam rostros, processam muitas coisas, intervêm processos de linguagem, de matemática, de reconhecimento de outros objetos, não? esta perspectiva é um pouco localizacionista e hoje em dia sabemos que, ao menos, no plano das funções cognitivas superiores, o localizacionismo não é muito bom, não? não pode combinar a neuropsicologia com os tempos de reação. Isto é basicamente o mesmo, simplesmente que um mede o tempo de resposta de um sujeito. Supongamos que queremos entender como o cérebro processa rostros ou emoções no rostro, não? Nós podemos apresentar emoções e dizemos quando você reconheça a emoção, apreta um botão, não? E o sujeito vai morar entre 150 e 500 milissegundos, mais ou menos, reconhecer um rostro com uma emoção, dizendo, não, é alegria, enojo, medo. E então nós podemos inferir quão rápido o cérebro processa um rostro, por exemplo, contra palavras ou orações, e vamos ver que os rostros suelen processar mais rápido que as palavras, não? Habitualmente, porque o conteúdo semântico é um pouco mais lerdo e o rostro é o primeiro objeto perceptual que mais rápido detecta o cérebro, não? Então, também podemos ver a cura, a precisão desta resposta, e há distintos métodos, e é uma técnica muito fácil, o único que se necessita é um reloj muito preciso que já vem na computadora, que nós não temos que preocupar, e há medidas muito clásicas, como o priming, os paradigmas de blink, etc. Vamos ver alguns exemplos, um dos mais conhecidas é o priming, todos sabem o que é o priming? É uma forma de fazer que nosso cérebro processe estímulos sem que nós conscientemente nos demos conta, não? Se, por exemplo, eu lhes presento um estímulo equilíbrio, não? Se colocamos assim, estes, imaginais que são pantalhas, e aqui eu lhes presento uma rejilla, que é isto, uma imagem assim, quadriculada, uma cara de enojo, não é certo? E uma rejilla. Isto, mais ou menos, que sei eu, por 100 milisegundos, isto por 50 milisegundos, e isto por 100 milisegundos. Se eu lhes presento isto no tempo, não? O único que vocês vão ver é uma rejilla, nada mais. Não vão ver esta cara, nenhuma, com certeza, não? Mas essa cara vai implicar um sesgo, por exemplo, se eu quero, se eu quisiera que a vocês lhes caiu mal esta apresentação, eu poderia estar lhes apresentando priming de caras negativas e vocês tenderiam a ter uma actitude um pouco mais negativa que se eu apresentasse caras positivas, não? É algo que habrão ouvido os mitos de Coca-Cola e este tipo de coisas que se han comprobado. O priming tem um efeito muito robusto, mas no instante que se o uso. Depois, não? Um aprende com o priming, não? Esse é o problema do priming, mas sim tem um efeito se você quer ver como influem inconscientemente distintos processos, pode usar estas técnicas de priming. Por exemplo, para contarles um exemplo de meus dias de jovens em Alemanha que fracasou rotundamente quando eu fiz fazer um experimento de prejuicio racial, não? Vocês sabem, estes são estímulos relativamente desagradáveis para todo o mundo, não? se eu apresento um priming de um estímulo desagradável antes de apresentar um rostro onde eu lhe pido aos sujeitos que digam se é agradável ou desagradável, nada mais, não? E... supônganse que ele é um turco e que os participantes são alemanes ou turcos, que vocês sabem que tem muito prejuízo mutuo, não? SESGO racial mutuo. Então, que vai passar? Que os alemanes vão atender a clasificar com muito mais rechazo aos turcos quando estão associados a um estímulo negativo que quando estão associados com um estímulo positivo ou quando têm que clasificar um rostro alemão com estímulos negativos, não? Então, podemos inducir sesgos de negatividade em a avaliação atitudinal, por exemplo, não? Um exemplo muito simples. Com este tipo de paradigmas de IATEL eu mostrei ayer alguns estudos de prejuicios indígenas e, bueno, esse tipo de tarefas se pode fazer com muitas coisas, se pode fazer com sesgos de gênero, por exemplo, não? Asociar implícitamente o trabalhar na casa com a masculinidade, não? Ou o trabalhar afuera com a feminidade e isso vai gerar tempo de reação mais lerdo, não? E esses tipos de sesgos de gênero, por exemplo, estão totalmente atenuados na demência frontotemporal ou nas lesões ventromediales, não? Só um exemplo, não? Outra forma, já acercándonos a medidas um pouco mais complexas, não é certo? É estudiar certas medidas periféricas. Um pode estudiar o seguimento ocular, não é certo? É uma técnica que se usa muito em publicidade. basicamente, com diferentes dispositivos, já sejam de lentes infrarrojas, de lentes que estão montadas, de lentes que estão montadas em uns lentes ou de uma câmera que está sobre a pantalla, um pode saber onde mira um sujeito, não? E quanto tempo mira. Mas, se tem um eye tracker de alta tecnologia, pode conhecer as micro sacadas, não? Por exemplo, quando cada um de vocês reconoce um rosto, em menos de 100 milissegundos seus olhos fazem isto, basicamente, traquean isto, olhos, nariz e boca, e isto o fazem em 120 milissegundos. Sem essa micro sacada, esses movimentos bruscos, vocês não podem percibir um rosto. Os individuos com autismo não têm este patrão de micro sacadas assim de, digamos, mas diferentes, mas diferentes, não? Vamos, por exemplo, como miram esquizofrênicos, ver seus controles as claves de interação social, não? Exemplos simples que podem servir para como se pode estudiar. Uma técnica muito, muito vieja é a resposta galvânica da pele, ou skin conductance, ou galvânica response. É muito simples, basicamente, é uma medida de atividade simpática, do sistema nervioso simpático, não? Então, por exemplo, se eu apresento estímulos de muita violência, ou de carga erótica forte, vocês vão ter um incremento na resposta galvânica da pele, e isso que, como se mide, ocorre uma sudoração subumbral, não? na pele, e isso aumenta a conductância elétrica, então, eu uso dois eletrodos e mido a conductância entre dois eletrodos, é muito simples, não? E assim, por exemplo, conhecem o Ayo de Dan Blintaz, uma prova de toma de decisões, onde há cartas riesgosas e cartas não riesgosas, não? E ao longo dos trials, nós implícitamente vamos aprendendo a jogar as cartas não riesgosas, os sujeitos mais aburridos e normais, os sujeitos mais patológicos e tiendem a riesgar mais, não? Mas antes de que nós nos demos conta quais são as cartas riesgosas e as cartas não riesgosas, nossa resposta galvânica da pele sabe, habitualmente, muito antes de que se dê conta, não? É uma forma de medir de novo processos automáticos corporais associados a aprendizagem de claves sociales ou cognitivas. O tono vagal, ayer eu mostrei muitos experimentos de como o coração pode servir como uma señal do corpo, como uma autorregulação entre o corpo e o cérebro que depende de todas as vísceras, mas a interocepção cardíaca é uma das mais robustas, não? É a dizer, mientras melhor autorregulamos o nosso corpo, melhor autorregulamos nossas emoções, digamos. É basicamente o princípio general. E então, você pode estudar o tono vagal é uma medida muito simples. Vocês têm um electrocardiograma, certo? É isso, não? É o tum, 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 Este ritmo cardíaco-cerebral está determinado por dois sistemas, simpático e parasimpático, não? A varianza parasimpática explica que isto se haga mais largo ou mais chico, não? Isso se explica por variabilidade parasimpática. Que significa a variabilidade parasimpática? É uma vía que inerva o nervio vago, não? Este que está aqui, que é realmente uma señal de aferência do coração ao cérebro, não? E outra coisa, não? Então, se você envia isso, as pessoas que suelam ter maior variabilidade, suelam ter melhor varianza vagal e suelam ter, por ende, melhor autorregulación corporal, não? Por exemplo, as pessoas que têm maior varianza vagal têm melhor reconhecimento cerebral de emoções, não? Então, outra forma de medir periféricamente as respostas emocionais. Bom, o Eye Tracker, já lhes falei um pouquinho e vou adelantar, mas basicamente os movimentos horizontais são muito mais fáceis de detectar que os verticales, sempre, aunque tenham o melhor Eye Tracker do mundo, então, isso seca um pouco o tipo de estímulos, mas é muito útil, por exemplo, se vocês querem, se vocês interessa como saber que estímulos atraem mais a atenção, não? Cuidado com isso, por suerte não temos Eye Tracker todo o tempo que nos controla, mas é um método muito robusto para isso, a gente usa muito a gente nos supermercados para saber como aplicar os produtos, etc., mas para a comunidade social é muito importante porque nós sempre usamos atajos visuales para entender as emoções dos outros, as intenções dos outros, então, são métodos muito potentes, este é um exemplo de como se um promedia as micro sacadas no controle, a fixação sempre está como por aqui no promedio, ver os individuos autistas que estão em outra parte da cara no promedio, e isto é interessante porque, por exemplo, os individuos com autismo não é que tenham um problema visomotor, podem seguir muito bem estímulos fragmentados com o Light Tracker, o que não têm é um pre-cableado automático associado ao reconhecimento emocional ou às expressões do rostro. Então, são medidas que já dan uma precisão maior que a neuropsicologia, já nos estão dando como informação mais fina de distintos processos, são bastante mais objetivas que a neuropsicologia, são muito complementares com as medidas conductuales ou neuropsicológicas e o diseño experimental é relativamente simples, um tem que apresentar já não um só estímulo, não é certo? Sino vários estímulos e controlar muitas das características dos estímulos, mas comparado com técnicas de neurociência é bastante mais sencillo. Um problema é que se requere muito trabalho para estabelecer a confiabilidade e a validez dessas medidas, por exemplo, no Light Tracker um tem que passar segundo quanto dinheiro tem, entre 15 20 minutos e 1 hora calibrando o Light Tracker para saber que onde o o sujeito está mirando é o que o Light Tracker me diz que está mirando. O Skin Conductant tem problemas de validez, por exemplo, se uno presenta estímulos com muito arousal, com muita carga emocional, o Skin Conductant se vai para cima e se queda de cima, então nosso baseline se queda aí, então se eu quero ver estímulos neutrales versus intensos, vai ficar todo saturado aí arriba, então tem que usar desenhos de bloques, tem que fazer muitas coisas, enfim, tem que trabalhar muitos mais aspectos do diseño experimental, no? nos tempos de reacción o principal problema é que uno obtiene uma medida grossa, por exemplo, se acuerdan que eu dizia que uno pode reconocer como o cérebro procesa rostros, pero desde que o sujeto ve um rostro e responde passa um universo de coisas, passa que o sujeto percebe primeiro algo, depois percebe um objeto, depois percebe um rostro, depois percebe uma emoção com esse rostro, depois decide que emoção é, depois se prepara para responder e depois responde, não? É a dizer, as medidas de tempo de reacción são medidas muito gruesas que incluem uma quantidade enorme de subprocesos, digamos, por exemplo, têm fortes limitações, não? E já, comparado com a neuropsicologia, já requieren certo conhecimento técnico, de aqui para adelante já nos faz falta um ingenheiro, não? em um bom laboratório se não quer não sufrir demasiado, digamos. Então agora vamos a começar a ver técnicas de neurociência, não? Mais ou menos a ideia básica é que faz, digamos, esta área com respeito a tal função cognitiva, não? É a pergunta mais simples e tonta que podemos fazer com essas técnicas é essa, digamos, é como o nível básico. E há técnicas que são invasivas, que produzem um daño real no sistema nervioso, não é certo? E técnicas que não são invasivas, muito obrigado. Vamos a ver exemplos de elas, não? As técnicas invasivas se usam em animais em um 90%, não? Basicamente, por exemplo, um pode colocar microelectrodos em soma de uma neurona, em a estrutura da neurona e saber quando essa neurona grita, digamos. Essa neurona, não? Exclusivamente, das 10, das 12 neurona que pode haver. São métodos muito potentes para estabelecer mapas neuroanatômicos muito precisos, não? Mas não podem usar em humanos salvo algumas excepções como a electrocorticografia e os local field potential em pacientes epilépticos, por exemplo, pacientes epilépticos refractarios que se não se faz isto ou vão morir ou vão ter um deterioro cognitivo severo, então se les abre a cabeça, se les ponen electrodos, se os monitorea durante 10 dias com os electrodos para identificar onde se genera o foco epiléptico, se os estimula para saber que áreas o cirujano pode cortar e quais não pode cortar, por exemplo, o linguagem ou sistema motor, normalmente um cirujano não corta para não deixar uma sequela severa, e então durante esses 10 dias que os pacientes têm electrodos, um pode investigar e pode medir diretamente a atividade é o método mais directo de medicamento da atividade cerebral em humanos, mas é o mais infrecuente de todos, menos do 1% de todos os estudos de neurociência cognitiva em humanos se faz com esta metodologia. As técnicas no invasivas se dividen em técnicas de estrutura onde uno vê como o espaço, a estrutura do cérebro se achicou, se agrandou, enquanto as técnicas funcionales nos dizem como trabalha o cérebro, se activou mais, se activou menos. Entendem essas distincões? É muito importante, porque as técnicas estruturales não são um correlato directo de nenhuma atividade cognitiva, é como uma foto estática do cérebro. En cambio, as técnicas funcionales nos dizem em que está pensando o cérebro, se está bailando, se está dormindo, se está interessado ou aburrido. Vamos a ver distintos métodos dentro das estruturales, a mais conhecida é a tomografia axial, que basicamente é uma radiografia com múltiples slides, basicamente. É uma técnica muito burda que tem uma resolução espacial muito mala. Podemos distinguir, que sei eu, vocês veem algo raro neste cérebro? Ninguém vê nada raro? Há duas coisas atípicas, uma em cada de as figuras. Vou dar uma pista. Aqui tem um gliobastoma tremendo, tem um tumor muito grande e aqui tem um ventrículo agrandado. O que significa que o ventrículo está agrandado? que o cérebro se ha atrofiado, porém, o líquido ha crescido. Estas são bolsas que têm líquido. Então, quando o tecido se achica, as bolsas com líquido crecem. Então, com essas técnicas você pode fazer esse tipo de coisas e pode investigar coisas. Não sei se conhecem a Simon Levei, é um tipo muito controversial que propõe que a homossexualidade é como quase genética. É uma coisa rara e bizarra, mas ele se encontrou que o hipotálamo é uma estrutura muito importante para a regulação hormonal e esse tipo de coisas, é mais chique em homossexualidade e em mulheres é mais chique. É uma coisa burda, digamos, mas pode fazer investigação com essa técnica, muito mais com a ressonância estrutural que é mais preciso. mas a diferença dos métodos estruturales os métodos funcionales nos dizem que está fazendo o cérebro qual é a actividade do cérebro frente a tarea ou repose não importa e basicamente há dois hemodinâmicos que vamos a ver agora e magneto encefalográficos os métodos hemodinâmicos os dois mais conhecidos são a ressonância magnética funcional e a tomografia por emisão de positron qual é o princípio general de estas técnicas que as neuronas que trabajan mais consumen mais sangue en realidade mais oxígeno de sangue então se esta neurona está cantando vai consumir mais sangue e estas técnicas vão captar o cambio na oxigenação do flujo de sangue é dizer se piensan um uma técnica indirecta não mede a actividade neuronal algo que provavelmente todos quando vemos uma imagem de ressonância magnética funcional se prendiu esta área é certo se prendiu pero a técnica não mediu isso a técnica mediu o cambio na oxigenação da sangue nessa área que é posterior a activação das neuronas se as neuronas gritan consumen mais oxígeno e depois medimos isso é uma ideia de que no estão vendo a neuronal um ponto que estou seguro que muita gente que escuta falar de ressonância magnética funcional não sabe então a ideia é esta com técnicas estruturales uno vê como os pasillos as salas as escaleras con técnicas funcionales uno pode describir que actividades estão fazendo cada uma dessas áreas então como é o princípio básico da ressonância magnética funcional o mais simples imagínense que um quer estudiar como o cérebro reconoce objetos visuales então que fazemos por exemplo estímulos complexos versus simples esperamos que os estímulos complexos activen mais as áreas visuales e as áreas visuales de asociación que os estímulos simples um experimento aburridíssimo então medimos no tempo quando apresentamos estímulos e depois basicamente o que hacemos é promediamos imagínense que quando um cérebro ve um objeto não só ve um objeto está fazendo uma infinidade de coisas entre outras mantendo nos vivos digamos então não é que o cérebro está apagado e se prende quando uno ve um objeto então se vocês veem e eu presento rostros de um cérebro vão ter isto e se presento rostros de outras coisas que não se se não objetos supongamos palavras vão ter isto não não se 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 sustra se se isto me queda uma diferença eu posso dizer esta diferença que queda é que o cérebro estava um pouco mais activado quando veia rostros que quando veia palavras supongamos e então isso eu faço sujeto por sujeto e essas subtracciones de um monte de sujetos promedio e então tenho um área que mais ou menos se eu fiz um experimento de reconocimento de objetos visuales me foi mais ou menos bem porque vocês veem que se activa a corteza occipital primária esse é como o principio simples e básico se acuerdan que eu contei que hai todo um preprocesamento de la resonancia onde uno ajusta a cabeça estandarizada separa líquidos fraquidios de actividade neuronal e tractos todo isso se faz aqui antes de todo isto isto ocorre muito antes e assim por exemplo supongamos uno quer estudiar se os sujetos con ansiedade ten uma hipersensibilidade aos estímulos de medo supongamos então eu posso apresentar estímulos de medo versus neutrales durante a apresentação de resonancia e promedio todas as vezes que presento estímulos de miedo con todas as vezes e resto todas as vezes que presento estímulos neutrales e vou tener que se activar la amígdala por exemplo que é un área asociada al miedo e vou encontrar uma correlación que hay maior actividade en la amígdala mientras maior nivel de ansiedade o sujeto tiene isto que sei eu en pânico en estresse postraumático etc é o mismo con estresse postraumático só por darles uns exemplos então assim pode estudiar a espacialidade dos correlatos neuronales de distintos procesos onde ocorre estes procesos onde ocorre no relativo no en realidade estão ocorrendo muitas coisas a vez pero a diferença entre isto ocorre aqui e é o que vemos nos estes mapas qual é a limitación desta técnica principalmente que as neuronas responden a algum estímulo ou fazem algo no luego consumen oxígeno e depois podemos medir pasan segundos entre o evento que creemos que estamos midiendo e o que medimos en ese segundo o cerebro pode hacer miles de cosas en 5 milisegundos el cerebro pode cambiar totalmente su dinámica cerebral eso quiere decir que lo que medimos no necesariamente es la respuesta evocada a aquello que creemos que estamos estudiando pero bueno hay formas de saber cuándo es más adecuado y cuando es menos adecuado hay métodos que han afinado bastante la precisión temporal hasta un segundo más o menos que es una eternidad igual pero ya es bastante más confiable la otra limitación es que no medimos actividad cerebral eso hay que entenderlo bien medimos cambio en la oxigenación de la sangre que obviamente es una indicación de actividad cerebral pero no se mide directamente por ende no sabemos bien si es más actividad excitatoria inhibitoria hay muchas discusiones respecto cuál es la ventaja que tiene muy buena resolución espacial nosotros sabemos con mucha precisión tenemos resonador con tres tesla o con cinco tesla que es el grado el tamaño del campo magnético que se genera y que eso permite que haya mucho más resolución espacial uno puede saber con precisión muy 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 efectiva pero es una técnica relativamente fácil en cuanto al diseño experimental uno tiene que hacer experimentos tan complejos vamos a ver el final de la charla esta es como la forma más simplificada de estudiar con esta forma de presentar un estímulo una condición control sustraerla y lo que queda estudiarlo estadísticamente es la forma más simple hay muchos métodos como estudiar la conexión de los tractos uno puede estudiar con resonancia estructural las redes estructurales que conectan dos áreas y podemos ver la dirección de esa comunicación entonces ya eso es un poco más útil y vamos a ver al final de la charla algunos otros métodos la tomografía por emisión de positrones es una técnica extremadamente cara así que no les voy a hablar mucho porque cuesta mucho investigar con esto y probablemente ninguno de nosotros puede hacerlo en muchos años entonces es muy solo para contarles la de positrones mide más o menos lo mismo que la resonancia magnética funcional buena resolución espacial nos dice que se está aprendiendo en el cerebro en qué lugar la diferencia es que tiene algunas ventajas puede porque básicamente se usa un isótopo radioactivo se le introduce una sustancia en la sangre del participante esta sustancia pasa un rato y pasa la barrera hematocefálica ¿no es cierto? y entonces este isótopo va donde hay mayor consumo de oxígeno el mismo principio de la resonancia ¿no? pero distintos isótopos pueden marcar distintos procesos metabólicos en el cerebro entonces podemos marcar neurotransmisores podemos marcar dopamina o serotonina ¿no es cierto? entonces qué sé yo podemos ver en cocainómagos cómo se activan centros dopaminérgicos ante la presentación de los estímulos de adicción ¿no? un ejemplo o no sé podemos ver si si una persona está más enamorada si se quiere ¿no? va a tener más activación serotoninérgica frente a ciertos estímulos tiene las mismas ventajas de la resonancia ¿no? da muy buena resolución espacial es relativamente fácil la otra ventaja es que mide además actividad metabólica de distintos neurotransmisores las desventajan que es carísimo la tomografía por emisión de positrones no solo es caro el aparato hacer una tomografía que requiere básicamente es un acelerador de partículas es un ciclotrón ¿no? entonces uno requiere gente técnica capacitada sale cara el contraste o sea que investigar en esta área es realmente muy caro no sé cuánto saldrá en Brasil pero probablemente debe estar alrededor de los 400-500 dólares nada más que la prueba sin contar el gasto del técnico del mantenimiento etcétera vimos muy rápidamente los métodos de neuroimagen ¿qué tienen de útil? nos hablan de dónde ocurre lo que ocurre en el cerebro ¿no? en qué lugar en el cerebro lo malo es que no sabemos si eso que ocurrió responde al evento cognitivo que creemos que estamos estudiando las técnicas electromagnéticas ¿no? al revés de las técnicas de neuroimagen tienen muy mala resolución espacial no sabemos de dónde viene esta actividad con precisión lo sabemos de forma muy imprecisa pero tenemos una fina dinámica temporal de 2 milisegundos de precisión ¿no? 2 milisegundos ya para el cerebro es una buena ventana de tiempo o sea las cosas no cambian tanto a nivel cognitivo en 5 milisegundos ¿no? cambian muy poco entonces hay distintas técnicas el electroencefalograma ¿no es cierto? la magneto el magneto la magnetoencefalografía y la estimulación magnética tranclaneal bueno nada Julio Galvani describió Luigi Galvani perdón con experimentos un poco sádicos ¿no? fue el primero en mostrar que los músculos se movían por impulsos eléctricos ¿no? entonces le cortaba la pata a la rana y le mandaba una patada eléctrica y veía que la rana todavía pateaba ¿no? se movía Hans Berger fue el primero en registrar un electroencefalograma en humanos un alemán y mostró muchas de las cosas que sabemos acerca de la conciencia mostró que la conciencia depende de oscilaciones más o menos rápidas y extendidas en el cerebro casi es lo que más sabemos de eje hoy en día de la conciencia con la electroencefalografía mide la actividad eléctrica cerebral ¿no? a diferencia de las técnicas de neuroimagen es una técnica directa de actividad neuronal medimos la electricidad de las neuronas ¿no? esa es la buena nueva la mala nueva es que medimos un montón de otras actividades eléctricas que no son neuronales ¿no? o sea está todo mezclado y uno puede medir con mucha precisión espacial la actividad de una neurona esto ocurre exclusivamente en animales o multiunits en humanos hace 10 años atrás hace muy poco se ha empezado a hacer registros que no son de una neurona pero uno puede distinguir neuronas individuales ¿no? Kean Quiroga este ejemplo que dieron aquí en este ADN usa esa técnica uno puede medir local field potential que representan la actividad de un espacio menor a un milímetro de la actividad del tejido cerebral ¿no? pero ya son miles de neuronas que están gritando a la vez después uno puede medir el eje intracranial de electrocorticografía ¿no es cierto? y ahí ya la resolución es casi de un centímetro ¿no? vemos la actividad de lo que ocurre en el cerebro de un centímetro y luego podemos medir el eje de superficie donde nuestra posición espacial es espantosa es muy mala ¿no? muy muy poco aproximada y básicamente ¿en qué consiste? lo que se va a pasar aquí los colegas durante años haciendo es colocando electrodos en la cabeza ¿no? midiendo impedancia haciendo que estos electrodos primero hay que limpiar el tejido poner el electrodo y que este electrodo entonces empiece a registrar la señal eléctrica ¿no? ¿de dónde provienen? no vienen de los potenciales de acción ¿no? los potenciales de acción son estas descargas de los axones más bien provienen de la actividad excitatoria inhibitoria posináptica es decir cuando esta acción descargó y esta neurona produjo un desfase aquí ese es el tipo de actividad que estamos midiendo ¿no? pero ese tipo de actividad no de cualquier parte del cerebro primero que nada de un grupo de neuronas las neuronas piramidales son unas neuronas muy grandes que están en la neocorteza ¿no? pero no de cualquier neocorteza solamente las neuronas que gritan a la vez y que están ordenadas ¿no? en el fondo piensen en un estadio de fútbol si Juancito está conversando con Pepito nadie lo va a escuchar ahora si toda la hinchada si hay un gol por ejemplo ¿no es cierto? todos gritan a la vez un electrodo es como un micrófono que está puesto en el arriba de una cancha de fútbol ¿no? capta el grito de miles de neuronas sincronizadas que están gritando a la vez que están cantando una canción en el fondo ¿no? si están hablando individualmente o si están gritando en la dirección de la ola grande uno ve masas de neuronas los potenciales evocados son una técnica dentro de ellos supongamos que yo quiero estudiar de nuevo las caras ¿no? entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que colocar los dedos en lugar de participantes es decir que cuando usted vea caras apriete el botón A y cuando vea palabras apriete el botón B mientras registramos ¿no? no medimos la actividad Então, vamos lá, aqui presente uma cara, aqui presente uma palavra, aqui presente uma cara, então eu depois corto este pedaço de informação, este pedaço de informação, este pedaço de informação, etc, e o promedio. Por que fazemos isso? O cérebro é uma señal ruidosa, a señal do eje é extremamente ruidosa porque o cérebro está fazendo muitas coisas, então eu o que faço é tomar os pedaços de informação que são inmediatamente relacionados com o estímulo ou a resposta que o sujeito fez e os promedios, então eu tendo a anular o ruido e queda a señal ao longo dos trials que responde ao evento que estamos vendo. Isso já é um problema, isso quer dizer que você tem que desenhar estímulos com muitos trials, muitas sequências de eventos, então se você quer fazer estudos como naturalistas, é muito difícil. Normalmente, não sei, se eu quero estudar os verbos de acção, eu uso verbos de acção no lenguagem em certo momento, em cambio aqui eu vou ter que ouvir saltar, correr, pelear, etc, durante muitos trials, durante muitas sequências de eventos. Depois eu promedio essa atividade ruidosa e tenho um potencial evocado, que basicamente é a resposta que evoca o estímulo ou a atividade do sujeito no momento que se presente esse estímulo. Tem que fazer muito processamento, a señal, filtrar, promediar, eliminar baseline, etc, mas não vem o caso. As vantagens são que sabemos com precisão de milissegundos, com essas técnicas, por exemplo, sabemos que o cérebro processa muito mais rápido um rostro que uma palavra, que o lenguagem, tem coisas que se processam muito mais rápido e outras que se processam muito depois, que as emoções podem ser processadas de forma extremamente rápida e automática por o cérebro, por exemplo. Nos dá muita informação da dinâmica temporal, é muito mais acessível e barato que as técnicas de neuroimagem, e serve para responder coisas como quando ocorrem os eventos no cérebro, mais que onde. Essa é a diferença grande. As limitações são que têm baixa resolução espacial. Essa atividade que emerge por o cuero cabelludo não sabemos de onde vem. Há técnicas hoje, ingenierias, que nos permitem estimar a fuente generadora. Se temos um bom eje, com um bom número de electrodos e com certas outras características técnicas, podemos estimar bastante bem de onde vem. E só detecta a atividade de milhas de neurônios gritando ao mesmo. Você não pode estudar neurônios individualistas, digamos, isso é impossível com este método. E, sobre todo, estudiamos a atividade cortical. A atividade subcortical, como está mais lejos da superfície, é quase impossível de traquear com esta técnica. Esta técnica ha melhorado muito nos últimos 10 anos. Há um monte de técnicas que nos permitem melhorar a resolução espacial, nos permitem usar muito menos números de trial e obtener uma señal robusta, combinar a señal de EG com a resonância magnética funcional, ou o sueño dos electrofisólogos, poder medir a atividade elétrica directa em cérebros humanos em pacientes epilépticos. A técnica de magnetoencefalografia é quase o mesmo que a técnica de EG, só que é tremendamente máis cara, é como mil por cento máis cara, e dá um pouco de resolução espacial, pouco melhor, assim que nunca se compra em um magneto, é muito melhor que o EG, mas é extremadamente máis caro. Outra técnica muito interessante é a estimulación magnética transclaneal. Há uns mochachos aventureiros que se inducían campos magnéticos a eles mesmos, a vezes com consequências fatais, esta técnica recién se começou a usar um humano em 1985, e nos últimos 10 anos se empezou a estudiar de forma robusta, e basicamente en que consiste? En que eu induzco un cambio eléctrico no cérebro por inducción magnética, eu genero um campo magnético e le dou um pulso magnético, fíjense, por exemplo, este é um exemplo, se eu estimulo magnéticamente esta parte do cérebro, estas neuronas gritan, pasan, le comunican, no é cierto, a través do corpo calloso e activan o área contralateral, no? Esta é uma inducción eléctrica por uma estimulación magnética, isto é o que faz o TMS. Se lhe ocorre que se pode fazer com isto, então? Se pode prender ou apagar um área, basicamente, se pode estimular ou se pode fazer uma lesión virtual, como fazer que, por exemplo, eu posso colocar a matemáticos a resolver uma equação muito simples, 2 mais 2, não? Mas eu posso apagar um área ou uma network que activa o processo de abstrato matemático e eles vão colocar 3, não? Esta é a ideia, não? Não pode gerar lesións virtuales que não fazem nenhum erro ao paciente, não? Ou ao participante, perdão. Também se usa para a reabilitação. Se eu tive uma lesión cerebral e tenho que recuperar uma função, eu posso estimular o área contralateral quando eu estou fazendo a reabilitação. Se usa em Parkinson, se usa em depresão, se usa em muitas coisas, não? Ou se pode usar também para estimular acções sem executá-las. Por exemplo, se eu levo, se eu a vocês, lhes digo, miren como levanto a mão, não? Toda sua corteza motora está fazendo como se vocês levantaram a mão, só que não o fazem, não? Agora, eu como posso medir isso? Eu posso dizer, levantem a mão, versus, ler um paper, e eu posso estimular, contém, a corteza motora do músculo, a corteza motora do músculo, A corteza motora, e eu posso medir com um electrodo aqui, a resposta, sem que move a mão, mas a resposta muscular. E que vão ver, que quando eu digo, levantem a mão, sua resposta muscular vai ser uma patada alta, porque está amplificada por o estimulador, por o TMS, não? É uma forma de estudar a imaginação da acção ou observação da acção. Se cren, nos últimos 10 anos, se han dado as normas éticas, quanto se pode estimular, a que pulso, a que frecuencia, a quanto tempo, não? Todas essas coisas são muito recentes, e há três anos se inventou o que se chama Deep Brain TMS, que é um campo magnético que logra chegar a estruturas muito profundas, como a amígdala, por exemplo, e ainda há três estudos em humanos, ainda não estão regulados, não? E no futuro, é bastante inmediato, um pode combinar técnicas com resolução espacial e temporal, e ter juntos, por exemplo, um pode medir EG com ressonância magnética funcional. O ressonador produz um artefato magnético sobre a señal de EG que tem que limpar, e tem muito trabalho, mas se pode, não? Ou há técnicas em tomografia óptica recientes que têm melhor combinação de resolução espacial e temporal. Isso, como uma ideia general, para que vocês vejam, no fundo, se vocês pensam, o cérebro não está lá fora como um positivista quisiera, não? Não tem que filtrar, processar, masticar para poder obtener dados cerebrais. Então, cuidado quando vejam papers, ou incluso quando vejam divulgación científica e dizem, esta área é a encargada do free will, não? ok, como me dieron isso, como me dieron, como me dieron, não? É importante, saber como me dieron um instrumento e quais são os sesgos que esse instrumento mede, não? Então, é importante esse primeiro passo, não? Agora, há outra forma, outro aspecto que é metodológico, mas que tem que ver basicamente com duas formas de entender como trabalha o cérebro, não? Se vocês já fijam, quase todos estes métodos o que nos estão dizendo é como trabalha um área ou um conjunto de neuronas asociadas a uma tarefa específica, não? Esse é como o gol estándar das neurociências, mas nosso cérebro é um órgão dinâmico, não? Qualquer coisa, como por exemplo, mover este dedo assim, algo tão estúpido como isto, requere a coordenação de miles, cientos de miles de neuronas, não só ou cientos de miles de neuronas, mas de áreas, processos inhibitorios e excitatorios muito complexos, é a dizer, o cérebro é uma orquesta, não é um instrumento, e é uma orquesta que tem que tocar muitas melodias a a vez, diversas melodias a a vez, não? Então, isto nos leva a tratar de entender o cérebro como um sistema dinâmico, não? Más que se um área se prende ou não se prende, não? Como podemos estudiar isso? Bom, há várias ideias. Primeiro é que nosso cérebro, se é um órgão dinâmico, está todo o tempo trabalhando, até quando dormimos, não? Então, se apresentamos um estímulo, essa reação ante esse estímulo se vai montar em uma dinâmica histórica de a atividade da atividade cerebral, não? Vai haver um ongoing activity, primeiro que nada, não? Vai haver um mundo interno no sentido de que vão haver múltiplas atividades internas do cérebro que vão determinar a forma como respondemos a estímulos externos, não? E que os processos cognitivos vamos começar a entender não localizacionistas, mas de forma dinâmica, não? Estas são as ideias principais. Há muita gente que a tenido esta história, por exemplo, eu lhes contei que Hans Berger, por exemplo, não é certo, já começou a falar que o cérebro nunca estava em reposo, nunca descansava, não? William James ha sido um dos que mais colocou este ênfase em que quando não fazemos nada não é que não estamos fazendo nada, não? Esta é uma ideia simples. A primeira vez que se começou a estudiar a chamada de Fall Mode Network, que vão ver agora na literatura científica, provavelmente em 5 ou 10 anos vão ver mais papers que as Mirror News, que está poblada a literatura, não? Uma série de investigadores fizeram reviews, meta-análisis de muitos estudios de neurociência e encontraron que quando um estudia paraímos activos, não? Por exemplo, queremos ver se há religiosos ou ateos nesta sala, não? Então, vemos as bases cerebrais da religiosidade. Estou delirando, não? Mas para ver isso eu necessito uma condição de contraste, que é um certo momento onde o cérebro não faz nada para eu comparar esse baseline contra essa situação quando estou, não sei, na experiência mística, se você quiser. Esse baseline em tareas auditivas, em tareas visuales, em distintos tipos de tareas cognitivas, sempre, sistemáticamente, mostraba esta activação. Corteza ventromedial e cingulado anterior, precunio e corteza posterior, não? E eles se sorprendieron porque em provas muito distintas encontraram que quando o cérebro não fazia nada, tendia a haver esta actividade, não? E esta actividade tendia a estar sincronizada, acoplada, não? O primeiro trabalho da Default Network foi um trabalho que se rechazou 14 vezes antes de ser publicado. E, bom, hoje deve ser um dos trabalhos mais citados nos últimos cinco anos, não sei. Básicamente, que mostrou Reisler, um investigador alemão? Mostrou que quando não fazemos nada, nosso cérebro está fazendo uma infinidade de coisas e que quando fazemos algo, uma tareia específica, o cambio que nosso cérebro tem é ínfimo, é apenita, é como nosso cérebro é uma gran bola de actividade e quando vê uma cara faz uma cosita assim e continua fazendo um milhão de outras coisas, não? Esta é a ideia simples, não? E ele mostrou basicamente que não todas as áreas estão mais activas quando não fazemos nada, que havia uma espécie de red, não? E isto, este é o ponto, não? Há como duas visões básicas, uma é a visão de Sessington, não? Onde o cérebro é como uma espécie de órgão pasivo que responde ante os estímulos, não? O pinchamos e responde, lhe mostramos um rosto e responde, lhe mostramos uma prova de toma de decisões e responde, não? É como uma coisa que está quieta até que aparece e um estímulo que lhe faz responder, não? Uma visão bastante pasiva do cérebro, mas que é muito útil para investigar o cérebro, digamos, versus que a chamada Intrinsic View é a ideia que o cérebro é este órgão dinâmico que está constantemente antecipando antecipando o que vai ocorrer, não? Ou seja, que independente de os estímulos que venham de cá do mundo, o nosso cérebro sempre está construindo a realidade e antecipando o que vai acontecer na realidade, não? Esta é esta é uma ideia como quase filosófica, digamos. E, no fundo, os cambios cerebrais que produzem as tareas são ínzimos comparados com a dinâmica cerebral que o cérebro tem por si mesmo, não? Esta é a ideia. Então, um monte de gente começou a tratar de estudiar o que significava a default network, não? E, então, um, dizia, bueno, quando o sujeito... Isso é quando estou divagando mentalmente, não? Quando não hago nada se activa esta default network. Outros dijeron, não, na realidade, quando estamos pensando em seu futuro, quando estamos fazendo mentalismo mas sem estímulos, não? Quando estamos ah, vou ir a visitar a minha suegra e outra vez vou ter que falar com ela de aquela pessoa aburrida, etc. Não? Este tipo de coisa. Também, por exemplo, quando se desconecta a atenção se activa a default network, não? No déficit atencional há uma constante intervenção da default network durante tareas de estudos. Algunos pensaram, bueno, é a actividade consciente, mas hoje há bastante evidencia que não, que a default network está, inclusive durante anestesia ou em estado vegetativo, está presente. Probablemente não esteja da consciência. tem que ver com esta teoria da mente, porque as áreas que activam são áreas que estão involucradas na teoria da mente. É difícil de pensar. Na realidade, quando nosso cérebro não faz nada, faz uma infinidade de coisas. Faz tudo isso e faz muitas outras coisas. E há processos biológicos que parecem determinar a default network. Mas o interessante é o cambio de perspectiva. Uno pode estudiar então o cérebro como um ator pasivo que responde aos estímulos ou pode estudiar a actividade con GOI, como se acopla em distintas áreas. E assim como podemos estudiar na default network, se uno mira, por exemplo, em uma tarefa visual, em vez de mirar o momento em que o cérebro responde a se viu ou não viu um rostro. O vemos durante um tempo e vemos como se acoplan essas áreas. O que vamos a ver é que as áreas visuales se acoplan entre si muito mais que com o resto do cérebro. Quando estamos fazendo uma tarefa somatosensorial, uma tarefa motora ou sensorial, vamos ver que as corretas somatosensoriales se acoplan entre si muito mais que com o resto do cérebro. Quando estamos prestando atenção temos este patrão, este outro patrão é mais ejecutivo, este mais atencional, etc. E assim podemos estudiar o cérebro não como um área, mas como um acoplamiento entre diferentes áreas ao longo do tempo. A default network é a forma de que se acopla com a resonancia magnética e funcional e com a exonsofilografia. É uma técnica que basicamente mide a conectividade, como se gritan diferentes fontes de informação. Há aspectos teóricos que me vou saltear mais técnicos, perdão, que não vou contar. Isto, eu vou contar um pouquinho. Vocês sabem, há algo que se chama teoria de grafos que há de funcionar muito bem a Google. Google, se vocês se fijam, quando vocês buscam algo no Google, por exemplo, não sei, auto, vocês colocam auto e Google lhes dá uma lista de links que estão asociados a auto. Vocês sabem como Google ordena que aparece primeiro? Usa teoria de grafos. Básicamente, não interessa o conteúdo auto, para nada. Não vai colocar primeiro, isto também serve para os publicistas, mas não importa, não vai colocar primeiro as páginas que tenham mais informação sobre autos. Vai colocar primeiro a página que tenha maiores conexões que se refira a auto, mas que tenha maiores conexões com todas as outras páginas. E para isso usa a teoria de grafos. A teoria de grafos se inventou na Alemanha, estudiando um pobito de Nuremberg, um pobito que os americanos se encariñaron muito, e havia um filósofo que queria encontrar a forma na qual eu uma pessoa podia passar por todos os puentes de Nuremberg caminhando o menos possível. Qual era o recorrido que podia ser para passar por todas as puentes de forma mais eficiente. E essa é a teoria de grafos. A teoria de grafos nos diz, por exemplo, cuão conectado está este nodo com todo este... Este nodo pode ser um sitio web, pode ser um grupo social, pode ser um encambre de abejas, ou pode ser um conjunto de neuronas que aplica a qualquer coisa que tenha redes, e é muito efectivo. E assim pode ser por exemplo quão modular é uma área, quão solita trabalha esta área com respeito das outras áreas. Quanto, por exemplo, como tem que chegar Juan até Pepe passando por Elisa, Roberto, etc. Path length, degree, modularity, são medidas de conectividade. Estas medidas se podem aplicar para ver como se coordina o cérebro durante diferentes estados. Então, em eje, que é o que se faz? Básicamente, primeiro, este é um eje, atividade de electrodo 1, no? Electrodo 1, electrodo 2, no? Supónganse, um electrodo aqui e um electrodo aqui. Eu quero ver como vai, como danzan coordenadas descoordinadamente estes dois eletrodos no tempo. Então, primeiro, uso uma matriz de covarianza, um patrão de sincronização, qualquer coisa, mas me fijo cuan sincronizados ou desincronizados estão estas dois senhores no tempo, não? Depois, hago uma matriz de covarianza. Fíjense, este é o eletrodo 1 contra o eletrodo 1 que está muito sincronizado. O color é mientras mais roxo, mais acoplamento, não? O eletrodo 1 consigo mesmo sempre vai estar mais conectado que com todos. Mas vão haver outros eletrodos cercanos que se vão conectar um pouco mais, não? A partir disso, eu depois construo métricas de conexão e de grafos, não? Digo, bom, depois de um umbral estadístico, quantas conexões são mais robustas, não? E aí pode começar a ver conexões, por exemplo, frontotemporais, frontotoxipitales, pode aplicar teorias de grafos e pode sacar métricas que nos dicen quão bem ou quão mal está conectada a atividade elétrica cerebral, não? Em ressonância é basicamente o mesmo, depois de esta normalização, de esse processo que eu lhes contei, que sempre se usa em ressonância, não é certo? o que se faz é que se construíen regiões no cérebro, se um o parto em voxel temos demasiada informação, não? Não queremos ver como se conecta cada voxel com todos os outros voxels do cérebro porque é uma matriz de dados extremamente grande, então, partimos o cérebro em regiões ou funcionales ou citográficas, etc., e depois vemos como se gritan essas distintas regiões a través de as conexões. Podemos ver semillas, o método de semillas basicamente eu digo, quero ver o simulado anterior, é um área que temos visto que é importante para a empatía ou a corteza ventromedial ou prefrontal, é um área importante para a cognición moral, mas essa área não está solita no cérebro, durante tareas de cognición moral se comunica com outras áreas, eu posso colocar uma semilla que se chama que é ver como cobriria todo o resto do cérebro com essa área e posso encontrar as áreas que mais cobririan com essa área que gritan que quando esta se activa as outras se activam quando esta se desativa as outras se desactivam e assim pode estudar a conectividade de áreas específicas pode usar depois distintos parámetros sociais, cognitivos, neuropsicológicos para ver como cobriria esta conectividade também com o desempenho em Na psiquiatria está afetada em múltiplos quadros, na enfermidade de Alzheimer, na esquizofrenia, no autismo, no déficit atencional, no trastorno bipolar, na enfermidade de Parkinson, na esclerosis lateral amiotrófica e em muitas outras mais patologias. É uma propriedade muito estrutural do cérebro que suele afetar-se quase sempre em quadros neuropsiquiátricos. Principalmente, o área das enfermidades neurodegenerativas é um área de muita, muita investigação. Por exemplo, se alguém sabe um pouco de Alzheimer, sabemos que parte da patologia tem que ver com a deposição das placas amiloides, que são como uma espécie de plaquetas que matam a as neurônios, não? A deposição das placas amiloides, a maior deposição das placas amiloides ocorre nas áreas da default network, não? Ou seja, que há um problema de conectividade cerebral. Vou a saltearme estos, que sei eu, enquanto um... Esta é uma default network clásica, não? Corteza singular e intromedial, singular e posterior e precunio. São as áreas que mais se conectam entre si quando não fazemos nada, em controle. Em deterioro cognitivo leve, sujeitos que estão cercanos a desenvolver a a doença de Alzheimer, se começa a apagar. E em sujeitos que desenvolver a Alzheimer, já se apagou, não? É um bom, um marcador muito robusto para a doença de Alzheimer. Em déficit de atencionar, este é um trabalho nosso, hemos mostrado, perdão, em autismo, hemos mostrado que estão afectadas as networks, ou por exemplo, as pessoas que têm rasgos autistas, sem ser autistas, não? Porque são um pouco mais antisociales, que entendem menos os chistes, que não gostam tanto o baile, etc. Não é certo? Um pode medir com questionários, com self-report, e pode medir a conectividade cerebral, e vai encontrar que há uma correlação entre as conexões frontotemporais, e o desenvolvimento de rasgos autistas. Por exemplo, é uma forma de mostrar como se pode usar esta técnica, nada mais, não? Por exemplo, a flexibilidade cognitiva, quando um estudia o pensamento entre liberais e conservadores, se sabe muito bem que os conservadores têm menos flexibilidade cognitiva, há vários natures a propósito disso, não? Então, se um pudesse medir a conectividade para ver se há maior flexibilidade, eu esperaria muito menos conexões frontotemporais em conservadores, estou seguro de isso, digamos, é uma forma tonta de como se poderia usar, não? Bom, qual é a vantagem da esta técnica? Que você pode medir a resposta evocada do cérebro, quase passiva, mas também pode complementá-lo com este tipo de medidas que são mais dinâmicas. Esta medida é menos precisa em que o que fez o cérebro em tal momento do tempo, não? Não nos diz muito isso, porque nos diz em uma ventana de tempo largo, não? Mas é uma técnica muito complementária. Então, se você pode combinar a atividade intrínseca do cérebro com a atividade evocada frente a tareas cognitivas, não? As teorias de grafos são teorias muito chicas, as métricas de gráficos são muito simples, não creem que tem que ser bons matemáticos, simplesmente tem que usar um pouco de Matlab e usar os toolbox que outros grandes matemáticos têm colocado para free access para todo o que o que o que quer fazer, não? E em neurociência social se está começando a estudiar, não? Se está estudiando muito em tareas mentalistas, em pessoas que têm déficit em comissão social, etc. Assim que, bom, para cerrar, não? Já em técnicas de neurociência, retomando, ressonância magnética funcional, tomografia por emissão de positrones, electroencefalografia, magnetoencefalografia, estimulación magnética transclaneal e métodos de conectividade aplicados a EGE e a neuroimagem, quais são as vantagens? Primeiro, que nos dan umas medidas muito mais sofisticadas comparadas com a neuropsicologia, não é certo? Temos medidas directas da actividade cerebral, ou um pouco mais directas da actividade cerebral, não? Podemos ter muito boa resolução temporal ou muito boa resolução espacial. Podemos saber ou quando está fazendo o cérebro uma coisa ou onde está fazendo o cérebro uma coisa, não? Que antes, com as outras técnicas, não as podíamos fazer. Que podemos medir correlatos cerebrais. E, em alguns casos excepcionales, podemos medir alguns efectos causais, não? Podemos estimular um área e ver se uma função desaparece, digamos. Mas isso é excepcional. O 80% dos estudos de neurociência são correlacionais, não? Isso tem que ficar claro. A desventagem é que é muito mais caro que um simples neuropsicólogo que eu pago os honorários ao mês e já me aplica todas as provas, não? Se querem diseño experimental, controle de estímulos, validación de estímulos. Hay que controlar 38 mil variables para saber que o que medimos é o que decimos que estamos medindo, não? Hay que controlar os estímulos, não? Não se pode usar qualquer estímulo e de qualquer forma. Há que estandarizar os estímulos, há que fazer estudos pilotos, conductuales de validación antes de aplicar um estímulo, não é certo? Em um diseño de neurociência. Já requere mais formação técnica. Desde uma formação técnica bastante simples para EG a uma extremamente complexa para a tomografia de emissão de positronas, não? E o mais importante é que tem que ter certa teoría cerebral de como funcionam esses processos que queremos estudar, não? Basicamente, a vantagem hoje em dia é que as técnicas de neuroimagem se han automatizado muito. Casi cualquera, com um pouco de formação técnica, pode investigá-lo. Mas se não temos uma teoria clara de que estamos investigando, podemos concluir coisas muito absurdas. Bom, a ideia era como passear um pouco para que vocês vejam o pool general de múltiplas técnicas de como investigar o cérebro para que se saquem algumas concepções como ingenuas de que podemos mirar ao cérebro directamente. Cada técnica é muito limitada, sirve para um só tipo de coisa. Cada técnica tem um monte de passos que sesgam a informação que adquirimos, não? Isso é muito importante para saber. E para que entendam, no fundo, como a evidência é uma construção de inferências associada com certos dados. Não são dados. Não há dados. Os resultados nunca são dados. Então, é isso. Obrigado por o tempo. Obrigado. I would like to ask you... Can I ask you in English? Sure, sure. You said it in my French. You said the brain became... become... become never... without working. Mm-hmm. Yeah. I want to ask you. I stay... I crashed my car and I stayed in the deepest... deepest spot of coma. Ah, ok. Yeah. Great. And... the doctor said... in a... scala... Sí, a scale. Yeah. Yeah, a scale, sorry. A coma scale. Yeah, yeah. Between 3 and 15. 15. 15. 3 and 15. 3 would be... the brain deaf. And 15, a normal person. I fall to 4. Wow. 5 person? Yeah, me. Twice. 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 And... Do you want to do an experiment? Wow. So... I want to ask you... I have a psychosomatic problem. You know? So easy. And... The time... I was... in coma... It... Disappeared. Disappeared. Totally. Totally. The... Only... The only moment... After... It begins... When you record... Yeah, when I... When I was... Off. Yeah. In... In standby, do you know? So, I would ask you... How... How worked... The brain... In this case? Very well known. I am not working... In coma... I am a minimum... Conscious state... But I have a lot of friends... In camera... And... I am not working... Many... Sorry... I work... As a... As a... As a... As a... As a... As a recovery... Si... And... 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 Then... Because... The... 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 Frature... The... The... Lezion... Lesion... 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 Sorry... In the brain... I... I started with... Um... Depression... Sure... Yeah, and now I have to have 10 pills each day. And I try to kill myself twice after that. And could function the stuff with electromagnetics, maybe to put my brain in order. It would be nice. It would be nice. But to be serious, there is nothing. I would say Spanish or English. Yeah, yeah, for French English, I don't know. French. Okay. Todos entendieron lo que él pregunta. Si básicamente con técnicas de estimulación magnética transcranial se pueden compensar efectos post-coma, ¿no? Post-estados de coma. Se está empezando a estudiar. Adrian Owen, en particular, en un grupo de Canadá y otro de Cambridge, se están empezando a estudiarlos, pero no hay nada concreto. El problema grande del coma es que hay muchas diferencias individuales. Muchos sujetos no se recuperan nunca, otros se recuperan rapidísimo, y nadie sabe por qué. Lo único que se sabe es que cuando quedan hijas de conciencia, por ejemplo, si yo le hago escuchar el nombre propio, con la voz de la madre, que activan ciertos centros, como la misma, la colección, esa persona tiene más probabilidad de recuperarse, ¿no? O si uso, qué sé yo, condicionamiento aversivo, que con un sonidito que produce un parpadeo molesto aquí, y el sujeto aprende durante el estado de coma, probablemente se va a recuperar. Eso se sugiere, que los estados asociados a la conciencia, que gruesamente responden al acoplamiento de grandes áreas, gruesamente, ¿no? Mientras están un poquito más preservados durante los estados de coma, tiende a haber mayor recuperación. Eso es todo lo que se sabe. No se sabe mucho más. La estimulación magnética transgeneal ha mostrado ser efectiva, pero en algunos pacientes, solo en algunos pacientes. No es una técnica... Podría... O sea, la ventaja es que no tiene efectos malos, negativos, colaterales, exacto. Pero no hay ninguna garantía de que vaya a funcionar. Pero hablaste que es muy conocida la relación entre la coma y la introducción de enfermedades con la... Ah, sí, sí. Bueno, eso básicamente... Las enfermedades como esas, u otras enfermedades que son más bien alérgicas, ¿no? Desaparecen cuando el cerebro se aplana. Evidentemente, esas son como enfermedades asociadas a estrés cerebral, para ponerle un nombre, ¿no? Cuando el cerebro está hiperactivo por una sustancia, por una situación de estrés, o por una adhesiva, ¿no es cierto? Tienden a aparecer este tipo de cosas. Pero cuando estás con un coma, el cerebro está applanadísimo. Es como... Y no sé, si vos sos un corredor, si vas caminando, ¿no es cierto?, como una tortuga, digamos. Esa es mi idea. Entonces la idea es que... Muchos, son muchos, muy conocidos, pero qué sé yo, gente que tiene ataques de pánico, estrés postraumático, post coma, desaparecen. Y... Mi pregunta es... ¿Había algo en mi cerebro funcionando? En la ocasión del coma. Claro, claro, claro. Sí. Si tú dices cerebro andés, chau. Lo que pasa es que las estructuras corticales se apagan, pero tu tallo cerebral, las estructuras más primitivas, los basalgancias, y muchas otras, siguen trabajando, bajito, pero trabajan, ¿no? Sí. Y la necesitan, la estimulación de aparellos. Depende. Si vos estás en coma, y yo te estimulo, tu cerebro no va a responder, porque las áreas sensoriales están apagadas. Entonces no llega la información del cerebro. yo te puedo... Yo te puedo... No va a dar nada. Así de bruto. Pero... anecdóticos que sistemáticos, ¿no? De estimulación que han tenido... La mayor parte de los casos son... No ocurre. Porque si los médicos estivesen... desligados los aparellos, yo estaría morido. No, y algo que hoy tenemos conciencia es que toda palabra que se diga o no se diga, vale. Sí. Algo se registra. Y hay algo que han mostrado los estudios de conciencia mínima es que el cerebro no está totalmente apagado y que discrimina procesos cognitivos, afectivos y emocionales. Entonces, eso ya en Inglaterra cambió... Hay un protocolo para las enfermeras que trabajan con pacientes con cómodos, pacientes con miembros, no pueden... temas que no pueden hablar, porque tienen que hablar como si hubiera un paciente contínuo. Sí, sí. Porque yo... Mi coma... no tiene grasa. Porque personas dicen... Oh, usted vive una luz al fin del túnel. Angos... Angos... llamando a usted. ¡Tiene mi nada! Después... Después que pudo al cuarto, en el cuarto, yo viajaba que estaba en el detiná. Esto fue muy... muy legal. Pero... durante el coma no tiene grasa de ninguna. Bueno, felicitaciones por haber vuelto. No, no tiene grasa de ninguna. La persona que gustaba subió la luz, pero tú te... No tiene nada. la luz, la luz, la luz, la luz. La tupa. La mi pregunta va a encontrar de esa que você classificou como una desvanteña, que tenía que tener una teoria cerebral. Eu entendi, não é uma desvantagem Mas é um requisito adicional Nos falavas um pouco de uma visão do cérebro Como uma orquestra, como um sistema dinâmico Como que deveríamos escolher o caminho De entender os processos cognitivos De uma maneira dinâmica Isso eu entendo como a sua teoria cerebral A que te parece a melhor, a mais acertada E um pouco depois falavas de áreas do cérebro Que se acoplam umas às outras Parece que formam sistemas relativamente básicos ou estáveis Eu fiquei com a impressão, então, que há um sistema dinâmico Que tem como que subsistemas que funcionam Que funcionam de uma maneira mais ou menos estável A pergunta é Esta teoria Que há, então, uma teoria cerebral Está exposta de maneira sistemática em algum escrito? Sim e não Ou seja, eu não diria que é uma teoria É um suposto É um suposto básico para várias teorias do cérebro Porque o suposto de a dinâmica Ou seja, hoje em dia sabemos Al menos é algo que se assume Que é assim, não é certo? Que quase qualquer processo complexo Se requere múltiples entamples neuronais Com uma dinâmica temporal E isso é como quando Ramón Icahan descobriu a neurona Bom, a neurociência cognitiva assume isso, digamos É um suposto para muitas teorias Uma teoria é que se chama A teoria metestável do cérebro e da consciência Que assume esse suposto Mas essa é uma teoria Isso é como um suposto muito mais general E estendido Sim, sim, o seja A que nível é dinâmico? Que é tão acoplado? Ou que é tão modular? Se te quiser Preparado do cérebro Vais a ter Todas as possíveis combinações de autores Digamos, não há acordo Mas a grande maioria Hoje em dia Piensa que o cérebro é É acoplado ou especializado É o que se chama Um sistema metestável Que dizem algumas teorias Ou seja, tem atividade local Ou modular Mas essa atividade local ou modular Está como esclavizada Por a atividade global Por ende, se fala De processos emergentes Se fala, que sei eu Como... Não há mais um homúnculo Sino como há um... A metáfora da orquesta Substitui a metáfora da homúnculo Que está sentada Em uma espécie de torre de control Donde tem audio Sistema visual, não é certo? E que sei eu Bueno, isso se desdibuja A metáfora nova É como uma espécie de emergência De... De inteligência coletiva, não? Isso... É... Eu não diria que é uma teoria São supostos, de novo Que se aplicam para certas teorias, não? Há um consenso relativamente alto, não? Há neurocientíficos mais... Old fashion, digamos Que siguen pensando Que há homúnculo E que há estruturas mais modulares, não é certo? E há outros científicos mais radicales Que creem que nenhuma área Está especializada para nada, não? Cientemente, há especializaciones Ou seja, as estruturas occipitales Procesam mais visão que outra coisa As estruturas temporais Procesam mais linguagem, emocion e aprendizagem Que outra coisa, digamos Isso é sem dúvida Mas há efeitos plásticos Há interacciones Esas áreas não trabalham solas Então, em geral Entre o localizacionismo, não? E o holismo Bruto do sistema dinâmico extremo Digamos, a neurociência Contemporânea, em geral, está no meio Asume especialização Mas também Orquesta, digamos Eu acho que é Um suposto mais que uma teoria Há certas teorias de a dinâmica cerebral, não? Que sei eu A teoría de Harkin, por exemplo, não? As Electrical Field Brain Theory São teorias dinâmicas do cérebro, não? Esas sí têm suposto E têm um núcleo conceptual, não é certo? E têm como um... Têm hipótesis específicas, não é certo? Mas estes são supostos São supostos bastante assumidos, não é certo? Você falou que A última técnica, né? Que se utiliza É a combinação de técnicas De neuroimagem Que seria o mais adequado hoje em dia Existe alguma... Alguma tendência a se usar a nanotecnologia Na análise dessas... De neuroimagem? Sim, 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 sim Bueno, se está usando... Lo que pasa é que Não tanto em humanos As ciencias experimentais Se han revolucionado Con técnicas de nanotecnologia Combinadas com autogenômica, por exemplo La autogenômica Conocen o que é Básicamente uma combinação De manipulación genética Que se eu Não lhe pode colocar Sustâncias Não são adiortivas Como se chama? As substâncias luminescentes Que, por exemplo, tem algumas plantas Florecentes e animais As podem inducir Em trazadores axonais Em as neurônimas E, então, se pode ver Quando uma neurona grita Quando se prende, no? Em animais Estas técnicas Com métodos de nanotecnologia Estão dando coisas Muito potentes Há outra técnica Que se chama Illuminating the brain Que é uma técnica Muito reciente Que está describindo As características estruturales Do cérebro Como nunca antes Se lhe pode fazer Há outras técnicas De clustering Em base A microfotografia Porque para isso Se usa nanotecnologia Também Que são muito potentes Mas isso é para estudar Tejido cerebral Em técnicas funcionales Em humanos Que eu conheço De nanotecnologia Não há nada De o que há É chips Chips no cérebro Por exemplo Há alguns científicos Que se han puesto Chips no cérebro A costa de poder Tener um tumor Uma infecção Ou vai a saber Que outra coisa Se está avançando Muito Em wireless Por suposto Em técnicas De tomografia Óptica Que são técnicas Que de aqui A 10 anos Probablemente Van a ser Las técnicas Que mais se usam Mas a nanotecnologia Em human Cognitive Neuroscience Não tem Muito impacto Em inglês Como prefiro Eu vou perguntar em inglês Porque tem As técnicas Terms Que eu não sei Como Translate Eu estou Interested em Atentional blink Experiments Então Eu vou ler Estilo Eu não sei Como a técnicas Mas Porque Usually Eles dizem Que Tem uma TIDA Tem um Deve Ou Deve Mas Tem uma Estilância e eu não sei o que isso vai ser. É um processo muito clásico e muito simples. Você tem que... Você sabe o método do atenção e o bleak? É a ideia de que você está fazendo atenção e não se faz. E aí, provavelmente todos vocês conhecem o exemplo do gorilha e da pelota de basquets, né? Porque se há uma pessoa que tem atenção a uma pelota de basquets que estão passando entre os sujeitos e que presta atenção a isso, não vê um gorilha que passa caminhando por trás. Essa ideia é que quando localizamos a atenção não somos conscientes de tudo o que está na periferia, né? Isso é tempo, né? No monitor vão aparecendo letras, suponhamos, podem ser outras coisas, né? Muito rápido, aparecem rápido e fazem um continuo, então se lhe pedem ao sujeito que preste atenção quando apareça uma A, nada mais. Então o sujeito quando aparece uma A e um pergunta por que apareceu depois, não sabe. Isso se torna cego, não se vê com o estímulo atencional dele. E na medida que o estímulo se aleja, vai desaparecendo a ceguera e volta a identificar, né? Essa é a atenção à brilha. A atenção à brilha é um fenômeno que não é universal. Por exemplo, o estímulo da viagem, o T1, que depois de A, se está viagem, não queda blanqueado, ou seja, não queda cego, né? Incluso, que sei eu, no déficit atencional, por exemplo, não tem atenção à brilha muitas vezes os sujeitos, né? É um paradigma que tem muitos supostos, tem esta ideia, tem a metáfora do spotlight da atenção, né? A ideia da atenção como uma linterna, onde um alumbra e todo o outro queda em penumbra, né? Está basada nessa metáfora, que é uma metáfora muito antiga, e sabemos que a atenção não funciona assim. Ou funciona assim em certas situações, né? Mas... Do all of these experiments involve something they call masks? Because it's this that I do not understand. What are the masks? Se você lembrou quando eu disse que quando aqui eu uso uma liga, uma máscara é algo que emmascara, que cubre. É como máscara, não sei no português como se dizem. Máscara. Eu sabia. É essa ideia que se eu aqui pongo uma carinha, isso é tempo, de novo, 100 milissegundos, 50 milissegundos, 100 milissegundos. Eu lhes dei este exemplo. Eu uso uma máscara que são, por exemplo, uma rejinha. E aqui uso de novo a mesma rejinha. Se isso é 100 milissegundos, 50 e 100, isso enmascara este estímulo. E eu não o vejo, mas o seu cérebro, sim, ou seus efectos em tempos de reflexão vão notar. Então, o attentional blink, a vezes se usam máscaras para cubrir o estímulo, o estímulo, o estímulo que se atenda. Igual, o efecto se mantém, mas é muito mais inconsciente. Há que ver qual é o diseño específico que está pensando. Esse lance da máscara é algo como um efeito subliminar? Exato. Subliminar ou supraliminar? Um efeito da máscara. Sim. Pode ser absolutamente inconsciente, ou pode ter certo... Uno pode ver algo, mas não percibirlo do todo, não? Sim. Sim. Um efeito humano diferenciado para animais. Sim. Saúde, claro. Digamos que isso pressupõe que haja uma dignidade diferente para o ser humano. Sim. Por exemplo, como é mora na boca? É claro que a fundamentação dessa distinção pode ser aleatória, pode ser do tipo especiista, mas o nosso grupo é este e o nosso são os outros. Ou pode haver uma convicção de que haja algo especial no ser humano. Nas tradições seculares aí, muita gente usava aquela definição aristotélica simplificada do animal racional. Isso no latim, traduzindo mal o don, logon e ron, ou ser que pode, de alguma maneira, usar o logo. A minha curiosidade é, já que existe essa diferença, deve haver uma fundamentação? Claro. Pelo menos pressuposta, eu pergunto se há tentativas de aclarar as diferenças como o que seria uma atividade mais racional, o que seria, por exemplo, pensamento abstrato, talvez. E se isso, ou vontade próspera, esse tipo de coisa assim, existem grupos preocupados, estudos preocupados com essa questão, e para concluir, por um lado, talvez então se use, em vez de dois grupos, nacional e não nacional, talvez se use grupos intermediários. E, por outro lado, isso pode ter implicações, inclusive, éticas, na medida em que, quando a gente diferencia simplesmente biologicamente o homo sapiens, e a gente diferencia um ser que teria uma certa... de distinção, e consequências éticas, por exemplo, de aborto ou não, e diante de lesões que impediriam aquele ser informação de atingir um grau de atividade racional. Então... Sim, há muita discussão e debate hoje em dia, mas não é tanto filosófico, mas bem pragmático. Eu estive agora, há dois semanas atrás, na Sociedade for Neuroscience, é o meeting mais grande do mundo, 40 mil investigadores em San Diego, o 80% da investigação é em animais, né? E uma manifestação gigante da gente que está contra a investigação dos animais, né? E eu fui a escutar, eu trabalhei com animais quando me formei em Frankfurt, de fato, eu trabalhava ao lado de um macaco, os dois trabalhavam juntos, digamos, ele era muito mais efetivo que eu, porque não se lhe dava comida, não se lhe dava água, a mim me dava todo o café que eu quisiera, digamos. Então, nunca me gostou muito a investigação em animais, não por motivos éticos, mas sim tive que trabalhar, então conheço as regulações, e, basicamente, há muitas coisas que estão começando a discutir. Primeiro, justamente, essa hierarquia ou distinção, né? Então, hoje em dia, a regulação para investigação dos animais é distinto para insectos, para roedores, mamíferos, né? Ou primates. Os primates são os que têm a maior parte dos direitos, hoje em dia. Se você é uma cucaracha, está perdida, digamos. Se você é uma macaca mulata, tem como uma possibilidade de ter uma maior qualidade de vida, digamos. Mas o problema é que há muitos interesses econômicos fortes. Se vocês pensam, o 99% dos fármacos se aprobam em animais. E tudo o que sabemos antes que se apruebe em humanos, se apruebe em animais. O 80% dos modelos anatômicos, da empatia, da condição social, de patatim, patatã, de tudo, estão basados em modelos animais. Que são invasivos, que dañam um área para ver como... Que le inyectam um trazador, que le suprimem ou le activam em um área, que produzem uma mutação genética. Os ratões knockout, certo? É um área que faz crescer a investigação. Os interesses econômicos que estão atrás são absolutamente inmutáveis e intocáveis. Então, o que se faz, se regula. E é bastante absurdo, se trata de dar melhor qualidade de vida. De verdade, esse é como o principal goal, digamos. E evitar o sufrimiento. E se recomenda melhores técnicas. Por exemplo, nos animais, nos primates. Uno pode recompensar ao animal para que aprenda. Ou o pode castigar, né? Ele pode não dar água até que não resolva uma tarefa. E então pode passar dois dias sem tomar água. Então vai aprender rapidamente a tarefa. 10 vezes ou 100 vezes mais rápido que se a uno dá um terreno de azúcar quando aprende, né? Então, que prefiro os investigadores, né? Não dar água, porque se ahorran muito tempo. Então, isso se está controlando. Eu trabalhei no Instituto Max Planck de Frankfurt, que quando eu estive, teve uma... Os anti-animal research entraron, abriu as jaulas de todos os bichos, le sacaram fotos, foi um escândalo. E, bueno, cambiaram as reglas de todos os Max Planck. Em toda Alemanha, e incluso nos dois que estão afuera, né? O que eu entendo é que está basado no suposto de quanto pode sufrir o animal e quanto é a deprivação necessária que se pode dar, né? São dois criterios muito pragmáticos que se usam para regular um pouco. Não conheço... Seguro deve haver, mas eu não conheço gente que tenha tratado como de ir mais além, né? Não conheço essas distinções pragmáticas. Eu sempre precisava para pesquisas. Aqui é o terceiro grupo entre conscientes e inconscientes. E o terceiro grupo eu posso me oferecer. Lástima que me vou e ir amanhã, né? Medio consciente, né? Medio consciente, né? Medio consciente. Então, nós vamos fazer uma última pergunta? Tá. Que... Então, tem... Tá, então... Quanto ainda você... Eu só tô tendo... 10. Tá, então, mais duas perguntas e a gente encerra por uma questão de... Eu vou te perguntar. Eu vou te perguntar. Não, 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 não. Depois de falar é... Olá! Hoje foi falado sobre dois tipos de empatia, que seria a empatia emocional, que seria um contágio emocional, que seria um contágio emocional, um reconhecimento da emoção do outro. e a empatia cognitiva, que seria um engajamento com o outro. E aí envolveria uma performance, como, por exemplo, criar uma teoria sobre como a outra pessoa está se sentindo. E aí eu não ouvi-se falar sobre a questão da compaixão, mas eu ouvi falar sobre a questão da empatia ser maior com vítimas quando a ação contra a vítima seria explicitamente intitucional. E aí eu gostaria de saber se, na verdade, eu trabalho com linguística aplicada. Com linguística aplicada? É, análise da conversa. Então, eu estou tentando analisar empatia, compaixão, afiliação, desafiliação e alinhamento e desalinhamento e a distinção, a sistematização de todos os conceitos a partir da perspectiva iênica e seria como que os próprios interagentes entendem e reagem, ou seja, a emoção. No entanto, eu não tenho acesso à emoção, mas sim aquilo que é explicado. Pode ser fingido, uma performance sem, e não necessariamente a pessoa esteja sentindo, não sei. Aí eu queria ver como vocês entendem essa distinção. E, quem sabe, a empatia emocional não seria, na verdade, compaixão, e seria meio que demonstrar um reconhecimento como, nossa, a prosódia, a... E a empatia cognitiva racional seria criar uma teoria, falar sobre como eu imagino que a outra pessoa está se sentindo. E aí, ela confirmando, eu tenho a prova que ocorreu, de fato, a empatia. Caso essa teoria não seja confirmada, por exemplo, eu posso dizer que eu estou triste hoje, e a pessoa, não, eu não estou triste, eu só estou sério, eu só estou quieta. Então, foi uma tentativa de empatia, mas não empatia, propriamente dito. E o que isso tem a ver com a linguagem, ou se é só emocional? Eu acho que tem, claro que tem, o que queres fazer, não entendo quem está perguntando, não entendi a pergunta. Há diferença, se há diferença, na área, entre compaixão e empatia. Sim, sim, em neurociência cognitiva se distingue bem, relativamente bem, não? A compaixão se chama empatia e concern, não? Empatia e concern já é um juízo acerca de que tão mal se sente o outro, não? Mientras que a reação empatia é mais ou somática. Uma pode inclusive ter reação empatia... Casi... Está com o tempo que tem a ver... Não importa... 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 Obrigado. Obrigado. A minha dúvida é sobre o que ela procura exatamente representar, já que a base, digamos, os dados de onde se inferem ou se constrói a representação por grafos, são exames de, por exemplo, ressonância magnética funcional, que dão uma apresentação anatômico funcional do cérebro, mas se eu entendi bem, os nodos nos grafos não são neurônios. Então, como que funciona isso, essa passagem do exame anatômico funcional para algo que é uma correlação entre desenho funcional? Claro, você pode medir 10 minutos de resting state funcional, magnetic resting on imaging, 10 minutos, desde 1 a 10. Durante esos 10 minutos estás registrando a señal BOD, o cambio na oxigenação da sangue. Esta señal oscila, com oscilações lentas. Então, supongamos que tenés o cérebro aqui, e que eu tomo este ROI e este ROI, frontal e occipital. Então, eu vou ter que este ROI tenha uma atividade que é assim. É lenta, oscila lento, e vou ter este outro ROI que oscila assim. Então, o que eu faço para fazer a teoria de grafos? Antes de aplicar a teoria de grafos, tenho que fazer uma matriz de covarianza. Vou usar correlações, correlações de rango como método muito simples, vou usar métodos mais complexos como sincronização de fase, ou métodos mais complexos como sincronização de fase, que basicamente o que te diz é se este ponto no tempo está associado a este ponto no tempo, se este ponto no tempo está associado a este ponto no tempo, e então, construir uma matriz de covarianza, onde tenés todos os bóxeles do cérebro cá e todos os mesmos bóxeles do cérebro cá. Este e este, que son este e este, o tenés aqui e aqui, né? Então, eu aqui, saco uma medida que é 0, ou 10, ou 1, ou o que seja, mas que te diz que está mais sincronizado ou menos sincronizado ao longo dos 10 minutos, né? Mas depois, este bóxel também está conectado com este, com este, com este, com este, com este, com este, com todas as outras partes do cérebro. Então, tenés uma matriz de sincronização, onde na diagonal tenés valores absolutos de covarianza e tenés menos valores porque são os mesmos valores consigo mesmos, né? E sobre isso, um aplicam métricas de grafos, né? Então, eu digo, bueno, este nodo, eu quero ver como está mais conectado com seus vecinos versus com outros mais distantes, né? Então, eu começo a calcular como, para este nodo, comunicarse com este outro de cá, por quantos outros nodos tem que passar, né? Então, isso, para isso eu uso path length, ou quero ver degree. Este monodo se conecta com muitos outros nodos, aparte de com este, ou com só pouquitos nodos, aparte de com este. Isso é degree. Então, eu começo a aplicar métricas de teorias de grafos. Agora, também usa thresholds, é a dizer, o cérebro está todo hiperconectado. E você aplicas isto sem um threshold, vai ter que estar todo masivamente conectado com todos. Mas se aplicas thresholds de significância, né? Ou de probabilidade de ajuste, então você começa a reduzir as conexões. Isso é o que eu quero mostrar. Um segundinho. Não? Fíjate, por exemplo, esta medida é de Small World. Small World é uma medida de teorias de grafos que te diz, Supongamos que nós, cada um de nós representa um de esses boxes do cérebro, né? E, supongamos, não sei, permiso, que aqui, ele conversa com ela e com ela, Mas conversa muito menos com o caballero de lá e muito menos com o que está mais lejos, né? Ele tem muito de gris cercano e muito menos de gris lejano, né? Mas a vez ele pode comunicarse lá, ou se todos os dois lhe falam forte e a ele de golpe, O certo, ele vai responder. É uma medida de Small World. Ele tem mais conexão com os seus vestidos, Mas as conexões distantes também podem influir em ele, né? Então, claro, se você usa um umbral muito alto, Está tudo conectado com tudo no cérebro. É como se todos estuviuermos falando ao mesmo, né? Mas há alguns que gritan mais. Então, se você corre o umbral, Só vão ficar os gritos, as conexões de algum. Esse é o idê-con-e-ge, é exatamente o mesmo. É a señal de um um umbral contra a outra señal do outro um um umbral. Então, todos os pares de combinações possíveis de elixir do outro. Mais ou menos, entende? Pouco. Pouco. Aplausos. e a todos os palestrantes de ontem e de hoje e espero que muito obrigado ao Dirso, ao Ricardo e aos membros do grupo Social Brain que conciliaram a pensar e a idear esse outro Boa noite